Quem já foi um médico negro? Quem já foi um dentista negro? Quem vê a boa base que eu sou a dentista? Eu! Meu nome é Sabrina Alessandra Rodrigues, sou cirurgia dentista. Meu nome é António Ananias Fírio, sou médico do PGA. Marco Abreu, é saxofonista, clima e dentista e flautista. Então vou tentar ser breve também para sobrar para as perguntas. Então, eu sou o Daniel, Daniel Garnetti, minha formação é Educação Física, eu sou rapper e quando eu estava no último ano de graduação eu ficava tentando como é que eu ia fazer para seguir o que eu gostava e a vida profissional. Aí até que no mestrado eu estudei o rap, eu estava gravando junto, daí eu conheci o grupo e comecei a atuar no grupo com o professor Sidney no Mange. Ficamos dois anos, foram dois anos, eu já tinha feito mestrado lá em Rio Claro, que é perto de Piracicaba. Só que o meu mestrado foi sobre a influência do rap na educação com os meninos fora da escola, os meninos na idade escolar que iam na batalha. Inclusive, a Mônica esteve ontem na qualificação de uma delas que começou filmando as batalhas e ela está fazendo um mestrado sobre o hip hop também hoje. Alguns anos depois, muitos anos depois, muitos anos depois. E aí aqui foi um caminho inverso, eu fui para a escola com o rap e acho que todo esse cenário de linha do tempo, de ancestral e contemporânea, acho que resume os dois anos em três sextos anos. Foi o sexto ano quando eu saí, é o oitavo ano do projeto. Eles cresceram. Eles cresceram. Eu vi assim, muito no início do projeto, eles com um discurso, tipo assim, vergonha de fazer parte de um povo que foi subalternizado. E no fim do projeto eu vi muitos com orgulho de fazer parte de um povo que resistiu todo esse tempo. Quem já foi no médico negro? Quem já foi no dentista negro? Quem já foi no dentista negro? Quem já foi no dentista negro? Eu! Meu nome é Sabrina Alessandra Rodrigues, sou cirurgia dentista. Meu nome é António Analia Círio, sou mestre do PGA. Marco Abreu, é saxofonista, clementista e flautista. Sem preconceito. Eu acho que os negros deviam ter, tipo, eles deviam ser que nem os brancos, porque o pessoal tem muito preconceito com os negros. E acham que eles não têm a mesma chance de ver isso aqui nos brancos. Então nós começamos no meu projeto professor. Ele estava trabalhando com literatura infantil. Então a gente começou a transformar literatura infantil em rap, batalha dos personagens. Aí a batalha era de ter se escrito e mais de desenho e tal. E foi assim que eles apresentaram o trabalho deles. Música E aí vamos aos poucos entrando na questão Preconceito racial Trabalhando um pouco de serviço de preto Que o Kleber trabalhou também A regra é clara Não toque neste meu cabelo Que são músicas do meu álbum Que tinha sido lançado Um ano antes E junto com essas músicas Outras músicas também Racionais, MV Bill Rap Indígena também A gente trabalhou Qual o nome do álbum pra galera que se cita depois? Avise o Mundo Tá no Spotify E todas as plataformas digitais O racismo é só pra pessoas ignorantes Se você é uma delas, pare nesse instante O Brasil é formado por várias etnias Brancos e desentrantes estão na sua família Mano, bagulho é neguitude Mas branco Não se ilude Porque é patatinho na maior satisfação Muitos falando de nação Fazendo discriminação Porque já viemos de várias lutas Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Constor de Rima Cadastre seu e-mail E também receba o convite Para fazer parte do grupo no Facebook Não interessa se é preto ou branco O racismo está em todos os cantos